Presidente do Senhor, eu estou apresentando uma equipe do Antigua do Antigua do Antigua do Antigua do Antigua do Antigua. Al-Fatihah, o nacional, eu estou apresentando uma equipe do Antigua do Antigua do Antigua do Antigua. Al-Fatihah, o nacional, eu estou apresentando uma equipe do Antigua do Antigua do Antigua. Amém. 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 Amém.